Entrevista do dia Pensando em garantir ainda mais a qualidade do leite que é industrializado na cooperativa de laticínios de Iguaçu e Acolágua, a partir deste mês a administração baixou uma normativa colocando algumas regras para alertar os pecuaristas sobre resíduos no leite e alguns procedimentos. E para falar mais sobre esse assunto aqui comigo, Fábio Moraes, ele que é engenheiro agrônomo e responsável também pela equipe de campo. Fábio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Prazer todo meu. Fábio, então é uma normativa que tenta priorizar a qualidade do leite. O que diz basicamente a normativa? Bom, essa normativa, nós estamos atendendo exatamente a instrução normativa IN62, que nos fala sobre resíduos de antibiótico, nos fala sobre adição de água e outros produtos que possam vir a ter a intenção de ter como conservante no leite. Então nós temos que estar cumprindo com essa norma e levando essa informação ao produtor, para que ele possa se informar, estar bem informado e evite lá na frente possíveis punições a ele. Então é importante não adulterar esse leite que sai do curral? Sim, é importante, isso é importante, pois o leite ele tem de ser puro, ele tem de ser bom. E aí o que diz a normativa? Vai ter alguma punição para o cooperado que não manter aí essa exigência da colágua? Sim, com certeza. Quando falamos em fraude, quando falamos em adulterações, etc, etc, nós estamos falando também de crime. Isso é conhecido como um crime, é considerado como crime. E essas punições, por exemplo, no caso de um leite com adição de água, ele será descontado o volume, aquela porcentagem que vier a aparecer na sua amostragem, será descontado o volume no mês inteiro. Por exemplo, o produtor, dentro de um mês, ele tirou 10 mil litros de leite e no seu leite acusou 5% de água, então será feito um desconto de 5% em cima da sua produção mensal. No caso de resíduos de antibiótico, ele estará sendo responsável por todo o volume daquele tanque do qual ele deposita o seu leite, do tanque do caminhão que pode chegar aí a 9.200 litros de leite e de todos os outros prejuízos possíveis que podem vir a acontecer nesse meio tempo. O que é bom dizer é que a colágua, ela tem esse controle, né, de cada produtor, tem uma amostra de leite de cada produtor? Sim, seria, a amostragem ela é feita por tanque, nós temos tanques individual, que é um tanque às vezes com um só produtor, e temos tanque coletivo, um tanque comunitário, associações, onde nesse tanque consta vários produtores, e essa amostragem é feita por tanque. Caso tenhamos algum problema, um exemplo de um tanque que é comunitário, ele terá uma visita de um técnico, um técnico na função de fiscal, e esse técnico fiscal, ele estará coletando amostras individual de cada produtor. E é importante dizer que qualquer tipo de fraude, que é crime, que você já havia dito, né, adição de água também é muito comum, é importante que causa prejuízo, não só financeiro, né, é um prejuízo na saúde das pessoas que consomem o leite. Sim, com certeza, a pessoa que tenha alergia, por exemplo, a alguma composição do antibiótico, ele pode estar sendo gravemente prejudicado por esse consumo de um produto com esse resíduo de antibiótico. Você falou aí do antibiótico, o pecuarista que está precisando, né, dar algum tipo de medicação ao seu rebanho, qual a orientação da colágua na hora de retirar esse leite? Olha, esse, tudo começa lá no balcão, quando o produtor está comprando o seu produto, o seu remédio para administrar em seu rebanho. Ele deve estar sempre consultando o seu veterinário de confiança, consultando também o balconista, a pessoa que está ali atendendo, vendendo o produto para ele. Ele deve estar atento à bula desse medicamento. Pois ali vai estar falando o período de carência desse medicamento. E sempre atento a horas, pois não a gente fala dias, no dia a dia, a gente fala, ah, esse produto, ele tem uma carência de três dias, quatro dias, cinco dias. Mas na verdade são horas que a pessoa tem que observar. Por exemplo, é muito comum, 72 horas, um produto, um medicamento com 72 horas de carência. Se a pessoa começa a administrá-lo às cinco da tarde, então ele não pode contar três dias, ele tem que contar horas. Durante esse período de carência, deve ser feito o descarte total do leite desse animal que está sendo medicado. Esse leite, ele deve ser diluído em quatro litros de água e enterrado, ou que possa ser utilizado de uma melhor forma como uma fértil irrigação. Ele pode irrigar a sua pastagem, a sua cana, até mesmo a sua lavoura. Mas muita gente acaba dando esse leite para o bezerro. Essa prática também não é procedente? Não se pode fazer isso? Não. Na verdade, essa prática não é correta. Essa prática pode causar danos futuros. Por quê? Esse animal vai adquirir uma... O seu organismo vai adquirir uma certa resistência com aquele medicamento. Então, isso na história humana, nós já temos esses problemas. Hoje, a pessoa para comprar um antibiótico em uma farmácia, ele tem que ter uma receita médica. Ele tem que ter um controle médico. Ele não pode simplesmente mais ir comprar um antibiótico e usá-lo. Então, essa prática deve ser adotada pelos produtores também. Às vezes, ele pensa que é um prejuízo. Eu estou perdendo ali 10, 15, 20 litros de leite ou mais. Vou ter que jogar fora ou vou ter que irrigar o meu páscoo e vou perder esse leite. Na verdade, ele não está perdendo. Ele está pensando no futuro. Pois, no futuro, ele pode vir a perder muito mais. É importante mesmo. Então, para a gente finalizar, Fábio, diga para a gente as punições. Porque você falou punição do resíduo, mas também tem punição da adição de água também? Sim. Nessa normativa? Sim, com certeza. Temos a punição de água, sim. A gente entende que a água, o teste de água é feito por um aparelho que se chama crioscópio. E esse teste se chama crioscopia, que dá o ponto de congelamento do leite. O resultado ideal seria menos 0,530 para um leite consideravelmente dentro das normas. Menos que isso, ele já se considera-se com água. Então, esse aparelho vai estar mostrando a porcentagem de água. Essa porcentagem, como eu disse, ela será descontada em todo o volume do mês daquele produtor. Então, o produtor, aos poucos, está tomando ciência dessa normativa. Esse material já está circulando para que esses produtores, mais de 300 cooperados, tenham ciência dessas novas normas? Sim. No último final de semana, nós distribuímos nos caminhões coletores. E esses agentes de coleta, que são os motoristas, são os carreteiros assim conhecidos, possam entregar esse material, essa resolução, nos tanques. E em breve, no pagamento do leite, no dia 20, também será entregue junto com o extrato da sua produção, de cada produtor, e sairá também em nosso informativo. E qualquer dúvida, favor ligar para a equipe de campo, que nós estamos prontos para esclarecer as dúvidas que eles, que os nossos produtores, possam vir a ter. No telefone... É, pode deixar o telefone, Fábio. É, 999-00-3372. Importante. Qualquer coisa liga para colar água também, né? Tira alguma dúvida. Sim, com certeza. Fábio, eu queria te agradecer a participação, porque o Clarissa que está aí, essa hora, é uma hora que o pessoal fica lá tirando leite, ouvindo a gente. Atenção, gente, vocês não sabem a importância, né, do trabalho, né, de tirar o leite. Pensa na criança que consome, no idoso que consome. É tão importante ter um leite de qualidade, um leite bem fresquinho. Isso aí, acho que é importante a gente falar sempre, né, Fábio. O trabalho de vocês, né, da ordem, ordenhador, é um trabalho tão importante, né, para o dia a dia das pessoas, que vocês não têm nem noção de como é importante. Obrigada, Fábio. Obrigada por tudo aí e sucesso aí nessa divulgação da normativa. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. E, exatamente como você disse, o trabalho é importante e o leite é vida.